o olá bem vindo de volta para os efeitos de hoje o peda-boa de dedo que faz tempo que não grava velho inclusive quem me desculpar por isso que tem gente que gosta de ver os sons que eu tenho meu peda-boa de esse é o peda-boa que eu utilizei agora no mês de agosto de 2022 provavelmente vai estar vendo esse vídeo agora já em setembro no começo de setembro mas eu fui o peda-boa de usei utilizei durante o mês de agosto de 2022 o pedal board é um dantas handmade esse é um de 40 se não me engano mas aí vai estar referindo certinho aí nos créditos os cabos são técnico forte mojopef né como eu tenho trazido há bastante tempo ea fonte embaixo do borde é um isopal r4 da lãscape áudio maravilhosa fonte bom como é que tá meu sinal ele entra aqui no a que é um crybaby desenvolvido pela pelo bob bratchel da custom áudio para dunlop vem para o tony krimer da tony inc que logo em breve vai ter review aqui no canal depois do tony krimer vai para o 13ms o double tracker da da kill eletronix robert killey que é um coros maravilhoso ter recursos bem interessantes também vai ter review e breve aqui no site depois do do 30ms ele vem para o d1 da macros da primeira versão da macros series mas leo porque tu não tá conversando 2 porque ela tá emprestada tá então eu tô usando a v1 que também é um baita de lei do d1 tempo slow da walrus áudio com reverbe que eu utilizo exclusivamente aqui para ambientes que é demais assim delícia tocar e depois por último vai para o eu vou usar o algsberg deluxe amp sim da westminster effects que é meu amplificador e ele tem duas saídas saindo uma saída direto para o meu gravador né e a outra para o meu amplificador então você vai ter um um som balanceado aí entre o algsberg e o mini 8 da solo amps que é o meu amp a guitarra que eu tô utilizando é a minha zaganin que lá em telecácer primeiro vamos começar com o som do uauá que eu vou a favorito a minha regulagem favorita que é deixando ele no yellow feather né ele tem a opção de de que isso não dá pra ver no vídeo entre red e ela oferece o nosso lado aqui você pode assinar um buster caso você queira se do led ali vai ser o timbre do curso em rola eletrônica do arco da mxr ah 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 eu acho que ele é bem vocal, ele tem um range bem legal, do grave para o agudo, acho bem interessante. Depois vem para o Tony Creamer, que é o meu único pedal de saturação no pedal board. Algumas pessoas ficam bem incomodadas, mas é só um pedal de overdrive no board, e booster, e fuzz. Na verdade, para esse setup, eu quis focar no Tony Creamer, para poder estudar ele, ver as possibilidades dele, para poder gravar o review depois. O Tony Creamer é legal, porque ele tem uma característica, que ele limpa muito bem no volume do instrumento. Então, eu posso deixar ele com um pouco mais de ganho, e se eu quiser uma coisa mais limpa, eu trabalho com o volume da guitarra. Ele tem três modos de equalização, de compressão e ganho. Vai ter review dele, eu vou explicar mais o pedal, mas esse é o timbre que eu estou treinando do Tony Creamer, nesse pedal gold. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí Deixo isso aqui E aí 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 E aí